Boa tarde galera, tragédia e destruição em Cunha, não é exagero galera, destruição total da cidade, é uma cidade aqui perto de Piúma, um pouquinho mais para o interior e foi totalmente destruída galera, pelas chuvas de ontem, dessa noite, a chuva veio arrasando tudo, desde Vendanova lá em cima até aqui embaixo galera, parece que teve muitas vítimas fatais, muita gente perdeu casa, perdeu tudo, lojas, tudo, tudo e agora eu estou chegando para dar uma força galera, trouxe algum mantimento, um galão de água e vou ficar aqui para o que precisar, afinal aqui é a cidade do meu amigo aí de rapel e eu vou ver o que eu posso ajudar Então galera, com certeza eles estão precisando de apoio aqui e eu que precisar eu vou apoiar eles aqui, meu, meu, tá bom, fiquei muito triste com a situação galera, eu não sei nem o que dizer bom, eu estou pronto para ajudar, vocês, ei irmão, dá para chegar um pouquinho para frente aí, o cara pediu para colocar aqui mano o que que é isso irmão tá afundando aqui mano aí, aqui ficou olha isso galera, eu vou mostrar mais para vocês aqui, eu vou com o capacete mesmo aqui para ir gravando é isso aí galera, olha a destruição, destruição total de conha olha a galera que está ajudando ali, show de bola galera, isso está horrível tudo bem, perguntei, se está tudo bem, então riram né olha, destruído Nossa, olha isso galera, o shoppingzinho que tem aqui, meu Deus do céu, os postes, com certeza o Tico está aí ajudando Deus ajuda esse povo, olha a galera, está horrível isso Olha Bom, onde ele pisou, ainda dá para passar Olha isso galera, todas as lojas destruídas Olha Meu Deus, parece o fim do mundo galera Destruição total, total Reconha destruída Galera, eu vou fazer o máximo para ajudar essa galera Esse pessoal aqui Olha ali a loja até a porta em Tortola Estou um pouco me importando, está sujando tudo Minha roupa Está começando a chover de novo E está um perigo Tudo bem Olha aí a galera, o que se salvou ficou ali Pessoal Olha o posto aqui galera, olha a praça A praça era linda, essa praça Olha, acabou com a praça Deixa eu ver se está gravando aqui Olha a praça galera Olha isso O posto, o posto inteiro Meio abaixo galera, olha Olha isso Meu Deus A praça acabou Meu Eu vou atrás da galera ali Vou ver se eu acho de Cui Olha Olha As lojas No vídeo mostrou essa rua aqui Essa rua estava até o teto de água Meu Deus Olha só A loja acabada As lojas Todas as lojas aqui acabadas Vamos ver a ponte aqui Nossa, a ponte quase foi levada embora Mas eu sei Me falaram que uma ponte lá em cima Foi levada Nossa Olha a destruição Olha isso galera Ainda está saindo algo ali Olha isso galera Esse rio ainda está cheio Afetou muito aqui Destruiu a cidade Olha isso É galera de bom destino Lá foi levada Segundo morador aqui E procurando ajudar o máximo possível Essa galera Espera aí O que ele está gravando Não entendi Vamos ver o que ele está gravando A torre Galera Estou vindo lá do meio Olha como é que eu estou Respiração funda Estou cansado aqui Olha galera Estou vindo lá da frente Opa, tudo bem? Olha só isso aqui Estou passando Deixa eu cair do microfone Por isso que eu Galera, olha isso Olha essa estrada aqui Essa aqui vai Direto para Venda Nova Olha isso galera Virou um rio É inacreditável galera É inacreditável Olha isso Galera tentando salvar o que pode aí Olha 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 ali A galera ainda Está indo embora Está pela metade do corpo ainda Meu Deus do céu Lá do lado No muro azul Galera ainda Quase no peito A água Galera é louca Se der uma chuva Vai descer de novo Perigo de pegar uma doença Também Poxa Poxa Que dói Isso aqui galera Isso aqui Está destruído Ô irmão Pede Ô irmão Pede para eles verem lá Se aquele pessoal Precisa de apoio Lá Eles estão quase no peito De água Lá no muro azul Lá Não é Pelo amor de Deus São louco Para que isso Arriscar assim Pelo amor de Deus Para que vai arriscar assim Destruição total galera Olha Olha essa rua Eu estou esperto Mas me fodi Aqui Olha o pessoal Lá do Aero Oves Olha o posto Aqui galera Olha as bombas Só lixo Foi tudo levado Aqui Olha E aí presidente Ô meu amigo Tudo bem Como é que você está aí Irmão Tudo bem Você caiu Não Eu estou ajudando Os cadeias de cedo Aí Sabe aquela rua Aquela avenida Aquela rua Que dá acesso Lá para cima Está ainda por aqui De água É não Em vez de você Entrar aqui Para subir Para vender Nova Olha lá Então Está ainda Pela metade Do corpo Diago Aqui ó Tem um vídeo Lá Que bateu No teto Das lojas Eu tenho só Da empresa Que tu tem ideia A moto está onde? Está lá Na frente da delegacia Do outro lado É que vocês vieram De cima né Então eu vim de lá Ah você veio Não É que eu Eu vim de piuma né Imagina o prejuíto Da lanchonete Daqui ó Que tinha aqui Tinha três Tinha três geladeiras Ou mais Aqui ó Mano É incrível Incrível Eu estou abismado Com a força da água Mano A água Foi desgraçado É ó galera Dá uma olhada É isso aí É isso aí É os heróis São essas pessoas Que não regam Para o trabalho É isso aí 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 É isso aí